FURTÍSIMA ORAÇÃO DE AMARRAÇÃO Pouca gente conhece Maria Padilla e o seu verdadeiro poder no amor e na sua vida pessoal, pois fique sabendo que ela é bem poderosa e que juntamente com São Cipriano eles podem fazer verdadeiros milagres. É por isso que esta poderosa oração é tão pedida por praticamente toda a gente. Esta oração é dirigida a estes dois santos ao mesmo tempo. Assim sabe que tem as forças destes dois poderosos santos ajudando no vosso amor. É uma das preces mais fortes para o amor, por isso aproveita ao máximo toda a sua força. Ó, minha querida Maria Padilla e meu poderoso São Cipriano, que meu amor, nome da pessoa amada, neste momento e em todos os momentos de sua vida, se sinta hipnotizado pelo nosso amor e pela nossa grande paixão. Ó, minha amada Pomba Gira e meu poderoso Santo, que meu amor, nome da pessoa amada, possa imaginar-nos juntos o tempo todo, desejar meu cheiro, meu sabor, meu sexo e minha presença. Que meu amor, nome da pessoa amada, durma, acorde e respire pensando nas nossas intimidades, que sinta arrepios ao lembrar que eu, diga o seu nome, existo somente para dar o meu amor e carinho a, nome da pessoa amada. Que lhe acose por a cegueira, quando, se possível for, se imaginar com qualquer outra pessoa que não seja eu. A sua imaginação e o seu subconsciente não conseguirão realizar esta cena na sua mente, nunca. Que meu amor, nome da pessoa amada, perca o tesão com qualquer outra pessoa que não seja eu, principalmente com, nome da pessoa rival. Que meu amor, nome da pessoa amada, ao olhar outras pessoas, nunca mais sinta tesão, que apenas sinta nojo de qualquer outra pessoa que não seja eu. Que sinta muita atração e muito desejo somente pelo meu corpo, meu cheiro, meu gosto, meus carinhos, meu rosto, a minha pele somente a minha voz dará prazer a este meu grande e único amor, nome da pessoa amada. Que tudo em mim, diga o seu nome, seja perfeito para satisfazer todas as fantasias eróticas, românticas e tudo no meu amor. Somente eu, diga o seu nome, tenho e sempre terei esse poder sobre o meu amor, nome da pessoa amada. Que o meu grande amor, nome da pessoa amada, fique sempre muito ansioso, desesperado, enlouquecido para me ver, escutar a minha voz. E que quando escutar a minha voz, que o meu amor, nome da pessoa amada, sinta o coração sair pela boca de tão emocionado e apaixonado que se vai sentir. Que toda vez que o meu amor, nome da pessoa amada, sinta o corpo queimar de tesão, amor, paixão e calor. Toda vez que o meu amor, nome da pessoa amada, me vir ou escutar a minha voz, o meu grande amor, nome da pessoa amada, vai sentir o seu corpo estremecer de alegria e paixão por mim, diga o seu nome completo. Que todo o corpo do meu amor fique louco ao me ver, diga o seu nome. Que o meu amor, nome da pessoa amada, fique sem saber o que fazer ao me ver ou ao ouvir a minha voz. É com muita fé que rezo esta oração de amarração a Pomba Gira Maria Padia e ao meu poderoso São Cipriano. O meu grande e único amor, nome da pessoa amada, vai ficar hipnotizado só por mim, diga o seu nome, desejando-me beijar e me abraçar todo o tempo sem parar. Nome da pessoa amada, esteja neste momento em desespero por querer me ver e querer ficar comigo. Nome da pessoa amada, chore e desespere por mim, diga o seu nome, de saudades e de vontade de ficar comigo. Que ao me ver em meu amor fique com muita tesão e vai sentir o coração acelerar de emoção por querer estar comigo, diga o seu nome. A saudade é e será tão forte, que o meu amor vai ficar comigo o mais rápido possível e vamos viver em paz e felizes para sempre. E que nesta precisa hora, nome da pessoa amada, sinta uma tristeza imensa por estar longe de mim e que tudo o que, nome da pessoa amada, veja e que sou a pessoa perfeita, fiel e justa com o meu amor e que não permita que ninguém fale mal de mim. O meu grande amor, nome da pessoa amada, vai ficar muito louco de saudades, ciúmes, amor, paixão e somente comigo, diga o seu nome, vai querer estar. Toda vez que o meu amor, nome da pessoa amada, estiver comigo, diga o seu nome, vai-me ver como uma deusa ou um deus, a única pessoa do mundo com mestria na arte do amor, do sexo, da conquista, da sedução e tudo o que o meu amor adora. Está feito minha pomba gira e meu poderoso santo, que o meu amor, nome da pessoa amada, sinta muitos ciúmes de mim, e que demonstre esses ciúmes para que eu, diga o seu nome, veja o desespero do meu amor apenas em pensar em me perder e não estar mais comigo, diga o seu nome. Peço ainda que o meu amor, nome da pessoa amada, sinta muito medo de me perder e tenha mais e muito amor por mim. O meu amor, nome da pessoa amada, irá sentir até o fim dos seus dias muito amor, ciúmes, loucura e paixão somente por mim, diga o seu nome. Viverá apenas e somente pelo meu sexo, pelos meus carinhos, meus beijos, pelo meu cheiro. Que nesse momento o meu amor, nome da pessoa amada, sinta um grande aperto no peito de vontade de me ver, que a minha imagem a partir de hoje não saia mais do seu pensamento o tempo todo. Que quando o meu amor pensar unir o seu corpo com o meu, que seu corpo fique em chamas como se eu fosse tudo o que deseja na sua vida. Que, nome da pessoa amada, fique como um animal no seu sempre que me vir, e que só por mim, seu nome, sentirá desejo e prazer. O meu amor, nome da pessoa amada, vai me adorar como se eu fosse a pessoa mais importante do universo. O meu corpo vai enlouquecer o meu amor de desejos hoje e para sempre. O meu amor, nome da pessoa amada, não vai conseguir dormir, ter paz, ter sossego, transar, e muito menos ficar perto de outras pessoas, sem que esteja vendo a minha imagem, meu cheiro, minha voz, meu gosto. Não vai nem respirar direito, se sentirá completamente sem ar e em desespero, enquanto não ficar comigo e me confessar que não aguenta mais ficar sem mim, diga o seu nome, e que me adora muito e que seu único desejo é o de ficar comigo, seu nome. São Cipriano e minha querida Pomba Gira, façam com que, nome da pessoa amada, queira ficar comigo para sempre. Assim seja, assim será. Minha amada Pomba Gira e meu querido São Cipriano, soprem no ouvido do meu amor, nome da pessoa amada, paixão, cesão, desejo, amor, loucura, saudades somente por mim, diga o seu nome, diga o seu nome, pelo meu corpo, pelo meu sexo, pela minha companhia, até o fim dos seus dias. Que o meu amor necessite de mim, diga o seu nome, como se fosse o arco, nome da pessoa amada, respira. Assim está feito, o meu amor, nome da pessoa amada, vai parar tudo e ver que sua vida está parada sem mim, porque, nome da pessoa amada, não vai querer mais saber de nenhuma outra pessoa além de mim, diga o seu nome, só vai querer a mim, diga o seu nome, para sempre na sua vida. O meu amor, nome da pessoa amada, vai me amar com muita loucura e paixão. Que acabe de uma vez por todas com esses relacionamentos de dependência com relação a outras pessoas. Eu, diga o seu nome, sua sua vida. Oh minha Rainha Pomba Gira e meu poderoso São Cipriano, peço com muita urgência com urgência. Faça, nome da pessoa amada, vir de rastros, em desespero por mim, diga o seu nome, com muito amor e saudades, me confessando que me quer. Que eu, diga o seu nome, sou a alegria da sua vida e o motivo do seu tesão e desejos verdadeiros. Eu, diga o seu nome, invoco o vosso grande poder, Rainha Pomba Gira e meu poderoso Santo, para que me tragam com urgência, nome da pessoa amada, com muita paixão e com muito amor por mim. Traga, nome da pessoa amada, como a minha outra metade e que o nosso amor seja para sempre. Em troca de trazer o meu amor para mim, minha Rainha Pomba Gira Maria Padia e meu poderoso Santo São Cipriano, vou publicar esta orça e partilhar este vídeo para que todos saibam do vosso grande poder. Pomba Gira e São Cipriano, façam, nome da pessoa amada, ficar em agonia, em loucura, sofrendo e pensando em mim 24 horas, sem conseguir-me esquecer um minuto do seu dia, até me procurar, e a partir de agora, nome da pessoa amada, não terá paz e sossego nessa hora bendita por estar longe de mim, diga o seu nome.